Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho Mas olha que comportadas! Todo mundo querendo aprender a nadar de boinha, não é isso meninas? Mas é calo mamãe, nós estamos tudo comportadas aqui que a gente quer nadar na boinha, não é mesmo meninas? É sim amantinha, eu estou desesperada para aprender Ai eu também quero aprender, acho que vai ficar muito legal Ai eu até caí na piscina, estou toda molhada Eu vim para casa da minha espima para aprender com a minha tia a nadar Vem Lilo, segura firme Opa! Olha o mergulho Lilo Uuuuuh Que mergulhão Lilo, você gostou Lilo? Gostei mamãe, eu quero mais um pouquinho Vem cá ó, a mamãe é botar boinha para você Deita aqui para você relaxar um pouco, tá bom? Tá bom mamãe Ai como é bom relaxar, eu nem fico desesperada Gostou Lilo? Ai eu adorei mamãe, eu adoro brincar de nadar chão É, mas agora ó, é sua vez de sentar ali na beirinha Para as suas irmãs virem, tá bom? Tá bom mamãe, uma vez de cada uma né? Isso Lilo, cada uma vai uma vez Senta aqui e fica aqui esperando suas irmãs, tá? Amandinha, dá a mãozinha para a mamãe que é a sua vez Tá bom mamãe, eu confio em você, eu confio Ah, que gostoso mamãe Vai me botar na boinha mamãe? Vou sim, olha essa boinha aqui ó, de patinho Vamos lá para a beirinha para você poder entrar na boinha Tá bom mamãe, ai como eu gosto Ah, que gostoso Isso, vem que a mamãe está te segurando Ai, que pato legal mamãe Mergulha, Amandinha Ai, dói no mergulho Ai, que refrescante Meu pato mamãe Calma, vai pegar seu pato Olha aqui seu pato, ó Vem, vamos sentar de novo para o patinho Ai, que legal, eu adoro o patinho Ai Isso Olha a chocome lla e boia Eu adoro o patinho Olha ali minha irmã Lilo É, a Lilo, eu tô te esperando Ai, ai, ai Que refrescante, Lilo, adorei Senta aqui agora, Amandinha Com a Lilo Pra esperar suas irmãs, agora é a vez dela Guarda o seu patinho aqui, Amandinha Tá bom, guarda meu pato aí Vem, Baby Moranguinho, com a tia Tá bom, tia, eu vou Ups Gostou do mergulho, Baby Moranguinho? Ai, eu adorei, tia Eu adoro vir aqui pra brincar Eu sei, ó O seu patinho chegando, seu patinho com a qua Ai, eu adoro meu patinho com a cá Bota aí, tia Pronto, haha Senta assim, prima Ai, que gostoso Eu adoro meu patinho com a qua 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 Ai, que legal, patinho Oh E olha lá onde conta, tia É, prima Olha lá o unicórnio Sai da frente, unicórnio Que eu vou baixar Tem também a nuvem chegando Sai da frente, nuvem Deixa eu ir Deixa eu dar o mergulho, tia Deixa, deixa a tia segurar você Um, dois, três e Pum Ai, que mergulho gostoso Tão refrescante, tia Eu adorei Vem, vamos voltar pro seu patinho E vamos lá encontrar suas primas Que agora é a vez dessa outra priminha Tá bom, tia Eu vou Ai, que gostoso Ai, que delícia Isso, agora sai daqui, ó Senta aqui fora E espera suas outras primas Botar sua boinha aí Laurinha, minha princesa, sua vez Dá mãozinha pra mamãe Tá bom, mamãe Ai, como é gostoso Mamãe Ó, vou pegar aqui essa boinha Tá bom, mamãe Cadê? A sua é de unicórnio Ai, unicórnio Eu gosto de unicórnio Todo mundo gosta de unicórnio, né Laurinha? Vem Vamos passear Ai, que gostoso Eu vou de unicórnio É, eu vou de unicórnio Ai, mamãe Eu tô do olhando Mamãe Mamãe, eu posso dar um beijinho no corno? Depois você dá um beijinho no unicórnio Laurinha, vamos lá Tá bom Ai, gostoso Mamãe, já chegou a hora do meu mergulho? Não sei, você já quer mergulhar? Eu quero, mamãe Então vamos Ai, que mergulho bom Ah Mamãe, você viu que o unicórnio foi pra cima de mim? Eu vi, Laurinha Deixa a mamãe pegar aqui o seu unicórnio, ó Senta nele outra vez Ai, que gostoso Que ia brincar aqui na piscina, mamãe Agora eu vou lá encontrar minhas irmãs, né? Isso Sua irmã é só o primeiro moranguinho Ai, que legal E agora é a vez da Lana, né? Isso Senta aqui, ó Na beirinha Coloca o seu unicórnio E espera a Lana A Lana, vem com a mamãezinha, vem Eu vou a mamãe Hum, que gostoso Que é mergulhar A Lana tem o maior cabelão Olha só como o cabelão dela fica aqui na piscina Ai, é verdade, mamãe Mamãe Oi, Lana Eu não quero cortar meu cabelo não, tá? Tá bom Vem cá, ó A sua boinha é a de nuvem Olha que gracinha essa boia de nuvem Ah, mamãe Eu gosto, né? Eu vou banhar na nuvem Isso É isso Ai, que gostoso Eu tô banhando na nuvem Muito bom Ai, como é bom banhar Posso mergulhar agora, mamãe? Pode, Laurinha Vem cá Deixa a mamãe te ajeitar A Laurinha é a minha baby alive Que mergulha melhor, né, Laurinha? É, mamãe Porque você me enxinou Eu aprendi chiletinho Isso Então vamos lá, Laurinha Um, dois, três e... Ah, gostou, Laurinha? Eu adoraria E posso mais um mergulho? Pode, Laurinha Só mais um Ai, como foi bom mergulhar Isso, Laurinha Ó, vamos voltar aqui pra sua nuvem Boia um pouquinho pra mamãe virar a nuvem Que ela virou de cabeça pra baixo Tá bom, mamãe Vem, deita aqui Agora vamos lá encontrar com suas irmãs Que eu sou a primeira moranguinho Tá bom, mamãe Ai, como eu gosto de boiar Ai, que gostoso, mamãe Ai, que delícia É tão bom mergulhar, mamãe Ai, eu sei que vocês gostam de mergulhar Vem aqui, ó Olha, tá todo mundo esperando já ali, hein Ai, eu achei, mamãe Ai, que bom Tão gostoso Senta aqui, Laurinha E bota a sua banha de nuvem aqui do seu lado Agora vem na bolinha, Lana Ai, eu adoro a bolinha, mamãe Estica a perninha Ai, que gostoso Ih, a Lana A Lana deu o maior mergulhão Ah, que delícia Deixa eu nadar nas bolinhas, mamãe Isso, Lana Nada nas bolinhas Ah Hum, que gostoso Eu adoro nadar nas bolinhas Ah Pronto, Lana Agora vai pra lá boiando Que é a vez da sua irmã Lilo É, mamãe minha Vem, me pega Mamãe, me pega Calma, Lilo Todo mundo fica desesperado Pra nadar nas bolinhas Ah Foi o meu gol Ah, é muito bom nadar nas bolinhas, mamãe Eu adoro Vai pra outra Ih, que gostoso Mamãe É muito bom Ah, muito bom Muito bom Ih Ai, as meninas se divertem Nessas bolinhas, né Meninas É isso, mamãe Agora vai Lilo Que é a vez da sua irmã Amandinha Já tá pra demoler Que é a minha vez, né Mamãe Calma, amandinha Sempre puxando chá Que é a minha irmã A Amanda é terrível Hum Ah Que gostoso Ah, que delícia Na outra, mamãe Na outra Vamos lá Vamos lá, vamos tirar na outra Ai Ih Eu adoro nadar chão Nas bolinhas Ah, a bolinha me leva Deixa a bolinha me levar, mamãe Deixa, amandinha Acho que a bolinha não quer te levar Dessa vez, hein Amanda Será que ela não quer te levar Ah, mãe Ela começou a me levar Tchau, amandinha Agora vem você Prima Sua vez Tá bom, tia Ai Que bolinhas gostosas Tia Ai Delícia Tia Quero de novo De novo, hein Agora vou deixar as bolinhas te levar Hein, prima Será que as bolinhas vão te levar, prima Vamos lá Vamos ver, hein Leva ela Bolinhas Ih, prima As bolinhas não querem te levar Deixa eu te botar aqui, ó Tchau, prima Agora as bolinhas te levaram, prima Agora é a minha A vez da minha Laurinha fofa Vem com a mamãe Vem, princesa Eu vou, mamãe Ah Ai, que a minha gosta de bolinha Estica as pernas, Laurinha Vem aqui, né Bolinha, ó Ah Que delícia, mamãe Ah, que gosto Eu adorei as bolinhas Ah Minhas meninas São tão tagarelas Ah Mamãe Que refrescante É É Refrescante mesmo Ah Minha Laurinha Agora deixa a bolinha levar você, hein Não vai deixar a bolinha levar Ah A bolinha levou a minha Laurinha E olha onde estão as minhas meninas Tá todo mundo lá no fundo Tá todo mundo lá no fundo que as bolinhas levaram Vem, Lilo Sua vez na cachoeira Ah Ah Ai, que gostoso, mamãe Ai Isso que é vida, mamãe Ai, muito bom Adolei Prontinha Agora deixa a sua outra irmã vir Vem, Amandinha É sua vez Ah 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 Que banho bom Ixi, o que é banho gostoso Chega, Amandinha Vem da sua outra irmã Vem, Laurinha A Amandinha vai estar ali, mamãe Ela tá só esperando pra poder pegar de novo É verdade Ah Ah Levei ela, mamãe Levei ela Ah Que gostoso Vai, Laurinha Amandinha Não disfarça não, Amandinha Agora vem suas irmãs Vai dar pra lá Vem, prima Sua vez Ai, tia Eu dou uma bagunça Tia, eu adoro Ah, eu sei Aqui em casa todo mundo adora bagunça Chega, prima Vai pra lá Agora vem você, Alana Olha os cabelos da Alana Todo bagunçado E a Amandinha não sai dali E a Amandinha adora nadar Vai, Alana Ui Ah Ai, eu gostei Mamãe de novo Mamãe de novo Ui 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 Vou mexer uma papinha de machão, Bubu Nada de babar E a hora de papar Papar tudinho, Bubu Sem fazer malquiação Nada de pegar nada Ô, Bubu Sem malquiação, hein Ixi Não, Bubu Come tudo Vila pra cá pra mamãe Vila Isso Nada de pegar Fala com isso, Bubu Vamos papar Você tá com cedinha? Deixa a mamãe te dar aqui O chuquinho de machão Hum Muito gostoso, né, Bubu? A minha boa é tão boazinha, gente É, vira aqui Chega, Bubu Nada de fazer bagunça, hein Vem É, tá, tá Não, Zú Bubu O meu anzinho, Bubu Vamos comer Hum Que bom, né, Bubu? Hum Que delícia, Bubu É Hum Hum Bom, né Olha a sujeira que a Bubu faz Vamos beber, vamos Chega em bagunça, Bubu Hum, tá gostoso, né, Bubu? Ai, meu Deus Minha Bubu Deixa a mamãe limpar a sua boquinha Chega em bagunça Pra você terminar de comer Tá dormindo, Bubu? Tá dormindo, Bubu? Bubu Acordou Ah, acordou Minha Bubu Toma Tom, papajinho Vira pra mamãe Vira, Bubu Vira pra mamãe, Bubu Isso Vira pra mamãe Gostoso, né, Bubu? Hum Hum, que delícia, gente A Bubu A Bubu adora Papá Ai, Bubu Fez sujeira, Bubu Olha aí a sujeira Meu Deus, Bubu Hum, que bagunça, Bubu É nada de pegar, Bubu Nada disso Toma, mais um pouquinho Mais um pouquinho do choco Isso Hum, que delícia, mamãe Choco bom Você quer mais mamajão, Bubu? O que é? Toma Mama tudinho Isso Que delícia, Bubu Muito bom, né, Bubu? E é isso aí, amiguinhos Não se esqueçam de deixar o seu like E compartilhem esse vídeo com seus amiguinhos Pra todo mundo ver como a Bubu é fofa Não é, Bubu? Ei, Bubu Dá mais uma olhadinha pras crianças, Bubu Bubu Ah, Bubu Olha pra cá, Bubu Olha, minha Bub Olha, minha Bub Olha a cara da minha Bub Toda suja Tchau, amiguinhos